Eu lembro que um dia eu tava na fila pra comprar o almoço, mas eu não tinha dinheiro suficiente. Então eu saí da fila sem nada. Eu tava com tanta fome e achei que eu não ia comer. Mas então, do nada, a caixa me trouxe o almoço. Eu disse que eu não poderia pagar, mas ela me disse que tudo que eu teria que fazer era um dia fazer o mesmo por alguém e ajudar outra pessoa que precisasse. Entendeu? Eu nunca vou esquecer aquela moça bondosa. Por causa dela que eu comecei a trabalhar aqui. Ela mudou a minha vida pra sempre e eu acho que ela nunca vai saber disso. Que história legal. Muito obrigado. De nada. Aqui, fica com isso. E se lembre de um dia fazer por alguém. Eu vou. Oi, mãe. Cheguei da escola. Mãe? Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Olha, me desculpa por você não poder almoçar de novo hoje. Eu não tinha dinheiro pra colocar na conta, mas eu prometo que em breve eu vou ter. Eu prometo. Eu me sinto a pior mãe do mundo. Mãe, tudo bem. Escuta. É muito bem. Obrigado.